Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para um problema sobre progressão aritmética. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Considere os 100 primeiros termos de uma progressão aritmética. Aí você tem a 1, a 2, a 3, até a 100. Assim, sabendo-se que A26 mais A75 é igual a 300, o resultado da soma dos seus 100 primeiros termos é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem! Como a gente sabe, a soma dos n primeiros termos de uma PA, isto é, de uma progressão aritmética, é igual ao primeiro termo mais o enésimo termo, tudo isso vezes n e tudo isso dividido por 2. A1 mais a n vezes n sobre 2. No caso, estamos interessados em calcular a soma dos 100 primeiros termos da progressão aritmética. Então, o que a gente vai calcular é A1, que a gente não sabe quanto vale, mais, no caso, como o n vale 100, a gente vai calcular o A1 mais o A100. A gente vai pegar isso, vai multiplicar por 100 e dividir por 2. Ótimo! Bom, a gente já pode observar que 100 dividido por 2 é 50. Então, o que resta é a gente calcular A1 mais A100, pegar o resultado e multiplicar por 50. Professor, mas a gente não sabe quanto vale o A1, nem sabe quanto vale o A100. Concordo com você. O que a gente sabe? A gente sabe, professor, que o A26 mais o A75 dá 300. Então, vamos utilizar isso aí. A questão informou que o A26, isto é o 26º termo, mais o A75, o termo na posição 75, tudo isso dá 300. Ok. Bom, agora vamos lembrar o seguinte. O termo na posição 26 é igual ao primeiro termo mais 25 vezes a razão. O termo na posição 75 é igual ao primeiro termo mais 74 vezes a razão. E essa soma é 300. Ok. O que mais a gente pode escrever a partir daí? Acompanhe. Temos A1 aqui mais A1 daqui dá 2A1. O que mais a gente tem? Temos 25R daqui com 74R daqui. Adicionando, a gente encontra 99R. E isso tudo vale 300. Ok. Bom, agora vamos pensar um pouco acerca do que a gente tem bem aqui. A gente tem o A1 mais o A100 e tudo isso está multiplicado por 50. Só que o A100, veja aqui no cantinho, o centésimo termo, ele é o primeiro termo mais 99 vezes a razão. Esse centésimo termo, ele é igual ao primeiro termo mais 99 vezes a razão. Então, aqui a gente fica com A1 mais... O que é o A100, hein? É o A1 mais 99 vezes a razão. E isso ainda vai ser multiplicado por 50. Beleza. Só que, veja só. A1 mais A1 é 2 vezes A1. Beleza. Mas olha só que curioso, professor. Apareceu, então, 2A1 mais 99 vezes a razão. Isso a gente já sabe o valor. 2A1 mais 99 vezes a razão é igual a 300. Então, o que a gente tem aqui é o mesmo que 300. Então, para calcular o valor da soma pedida, é só fazer 300 vezes 50. Como 3 vezes 5 é 15 e eu tenho 3 zerinhos, o resultado é, portanto, 15 mil. Sendo assim, o item correto é o item B de bola. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você pensou em uma maneira mais rápida e mais fácil de resolver este problema, fique à vontade para deixar um comentário. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.